Ah, tchau e sem terra gente, tchau Ah pessoal, efeito Bolsonaro Já levantaram a tanque, todo mundo Há 30 dias atrás isso aqui parecia uma cidade Olha só Abandonaram tudo, vazaram Tudo abandonado O chupança do nosso país, tão sumindo tudo Isso é só efeito Bolsonaro Isso é só o começo Esses vagabundos Não vão trabalhar não Só vivia as custas de quem trabalha Olha aí, olha aí, tudo abandonado Efeito Bolsonaro, já começou Olha pra vocês verem Agora a coisa vai melhorar Até o carro abandonaram Olha aqui, olha Olha pra vocês verem Querem tomar o que é dos outros Olha, tudo abandonado Olha aqui, olha Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá